Amiga, você não tá entendendo. Eu tive a melhor noite da minha vida. Você não vai acreditar. Além de conhecer o homem dos meus sonhos, meu futuro namorado, marido, pai dos meus filhos, eu ainda consegui fazer o Fernando, meu ex, ter uma crise, mas uma crise de ciúmes, digna de filme. Você não tá entendendo. Eu tinha que ver a cara dele quando me viu conversando com aquele cara, aquele gentil, educado, ainda um gato. Ele ficou... Olha, eu não sei nem explicar. Eu achei que ele fosse ter um troço ali na minha frente. E eu, cagando pra ele, dançando, curtindo com o meu Deus grego e cagando pra ele. Amiga, dois minutos ele veio na nossa direção. Aí, por sorte, começou lá uma confusão, empurro e empurro dentro da boate, perdi ele de vista. Só sei, quando eu vi o Marcelo, o Deus grego, ele me tirou dali, me levou pro estacionamento, me colocou contra a parede e me deu o beijo mais gostoso da minha vida. Ai, amiga, eu tô nas nuvens. Agora vem cá que eu vou te contar como termina a história.